Central multimídia completa e específica para o Volkswagen T-Cross, instalada nessa versão Sense PCD, central da nossa grande parceira Kronos, trazendo sempre o melhor em tecnologia e sofisticação. Central que conta com essa tela de 9 polegadas, acabamento Black Piano, extremamente moderna, com sistema operacional Android 10, o mais atual, e um processador Octa-Core que garante toda a rapidez, mostrando as funções convencionais, como rádio, espelhamento para Android e iOS, possui também Bluetooth para toda a conectividade no dia a dia, para poder atender chamadas e escutar músicas, e pelo sistema Android, possibilita utilizar aplicativos como Waze, Netflix, Spotify, YouTube, além de poder baixar e armazenar qualquer aplicativo, uma vez que a central possui memória interna. Possui também a TV, nesse modelo instalamos a TV digital, sendo possível mudar para a TV Full HD, e o mais importante, mostrando toda a compatibilidade com o sistema original, você não perde os comandos de som, muito pelo contrário, todas as funções originais ficam mantidas, conforme estamos demonstrando aí no detalhe nesse vídeo, e também é totalmente possível acessar sites, como estamos demonstrando o acesso agora ao nosso site. Entre em contato conosco, solicite seu orçamento, temos profissionais especializados para dar todo o suporte, aí na tela um manual que acompanha totalmente em português, com imagens para ficar muito fácil, E por último, o acabamento aí no detalhe do painel, toda a sofisticação de uma central modelo original Kronos, com a melhor garantia de loja do mercado, nossa garantia de 3 anos, central toda para o gameplay, não afetando sua garantia de fábrica, muito importante essa preocupação nossa. Instalamos também a câmera de ré, e esse modelo também é compatível com câmera frontal, a melhor e mais completa central multimídia do mercado. Auto 330 acessórios, tudo para o seu T-Cross, tudo para o seu SUV, tudo para o seu veículo.